Olá! 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 Olá, o cara que nunca grava, o cara aí... Ô, Didi! Ô, Didi! Tem um cara aí que falou que ia dar um bagulho aí, mano, mas... Né, Didi? Um cara que falou que ia dar um negócio aí de presente pra nós, né, Didi? Ô, mas eu confio, o moleque é sangue bom, mano. Ô, Bruno, meu aniversário tá chegando, hein, mano? Já configurou o seu? Já configurou o seu? Eu achei até estranho quando eu falei que eu ia mandar pra vocês e... E vocês nem falaram nada, mano, porque, tipo, é muito top. Eu não conhecia. Eu não conhecia a parada, mano. Mano, ninguém... Ô, Bruno, sinceramente, mano, eu acho que aqui no Brasil ninguém conhecia essa porra, não, cara. É porque ela só tem pouco tempo e nem vende aqui, tá ligado? Eu achei que fosse uma parada, tipo, só de você escolher, ah, botei uma música nesse botão, vai tocar música. É mais ou menos isso. Quando eu fui ver... É, pô, a parada é mais complexa, mano. Cria pasta. Ô, Bruno, mas fala um negócio, mano, esse bagulho aí eu tava vendo, esse negócio do botão não é, tipo, meio zoado, Tipo, o botão afundar ou quebrar o botão ou é, tipo, resistente? Não, mano, é perfeito. É resistente pra caralho. É um monte de urso. Um monte de urso do caralho vai quebrar a parada. Vai dar um tapa. Só dá uma apertadinha, mano. É, só dá uma apertadinha. O botão é bem puro, tá ligado? Ah, mas é que os caras, ao invés de fazer botão, podia fazer, sei lá, um touch, alguma coisa assim, mas, né, que não tinha perigo de quebrar. Touch no teu rabo. O cara já tá ganhando a parada aqui a cobrar, mano. Não, não, o cara... Não, o cara quer que tu envia um e-mail pra... Pra Elgato lá. Pra Elgato pra gente fazer modificação na parada já, mano. Exatamente. Mas aqui, a parada é top. Muito boa, mano. Eu tenho um código, né, eu tenho um código que vale a parada. Aí eu vou mandar um e-mail cobrando, quando eles me mandarem, mando pra vocês. Tenho dois sobrando. Muito top, mano. E aí eu botei, tipo, troco de cena, boto a câmera toda na tela, escondo só o Clash Royale às vezes pra mudar de conta. É, eu vi, mano, você mostrou lá naquela hora. É bom pra falar, é muito bom. Sim, posso montar o microfone. Aparece na própria Stream Deck, aparece quantos viewers tem na hora da live. Tem como colocar meme, tem como tuitar. Dá um clique e ele tweeta. Galera, live on, não sei o quê. Porra, aí é god, hein. Mano, é muito da hora. E o engraçado que eu vi lá, é tipo, lá pelo vídeo que o Vini mandou, é que, tipo, tu pode configurar um meme em um botão, por exemplo. Tem gente aqui, hein. Tem gente aqui, hein. Aí a pessoa vira sub, tu pode mandar um meme e tal. Exatamente, fiz isso, fiz isso aqui. Pô, muito maneiro, cara. Gostei demais, mano. Muito da hora, muito da hora. Pô, é muito prático estar na tua mão aqui do ladinho, tu vai lhe ver. Exatamente, exatamente. Nem preciso de dois municípios. Pô, tem um cara na direita, Gigi, direita. Pô, galera, quem mais tá jogando aí da... Quem tá aqui no chat? Ah, tá eu, o Hiro, o Cabelo e o Vini. Então, eu acho que eu não vou conseguir entrar porque eu cheguei de viagem e eu não atualizei meu Battlegrounds. É, mas tem tanta coisa assim pra atualizar? Acho que não tem, não. Vou ver agora. Acho que são 300, eu acho. Galera, porra, tô sem arma, tô todo cercado aqui, que merda, viu? Tem uma aqui pra ponta, aqui na esquerda, aqui. Tô atchando mim, mas ainda não sei de onde que é. Não sei de arma, mano, eu não tenho arma, velho. Eu sei onde tem dois caras. Vem pra cá, vem pra cá, Vini. Eu sei quem tá atrás de mim, caralho. Porra, tô tomando tiro aqui e arrombado. Quem é o mais rico da live? Mano, é o Didi, tem que ver a banheira que ele tem na casa dele. O cara, mano. Ah, vai tomar no cu, velho. Não pode mandar nada pros caras, né, mano? Ô, Rilo, tem um cara na tua frente aí, Rilo. Na frente aí, ó. Deu bem ruim, Rilo. Mata, mata. Nossa, Rilo, mas tá difícil aí. Boa, boa. Ô, Rilo, tem um cara na tua frente aí, na frente aí. Tem, ó, tem um, tem outro. Tenta dar a volta aqui, galera. Consegue me reviver, Didi? Ih, eu tô longe, mano. Alguém corre no vinho, né? Peraí, peraí. Tem um cara aí, tá meio descontem. Vou tentar dar. Tem que me reviver e um dar. Vai, 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 vai. Tá avançando. Vou tentar dar a cor, velho. Só que eu não tenho toda a visão, velho. Ó. Vai, vai, reviu. Corre, só corre pra ponta aqui. Não, só corre nada. Eu vou ruxar, eu vou pegar o cara desses caras aí, mano. Tem cara aí, Vini, vem aí, Vini. Tem um cara aí, tem um cara aí. Ele tá no meio descontem. Ó, Didi, você não tá abrindo live, né? Acabou, 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 mano. Tô falando que o japonês tem pra azar. Ué, essa semana eu não abri nem em segunda nem em terça, mano. Os caras também vão estar no chat aqui, por que você não tá abrindo mais? Não, mas semana que vem eu volto com tudo aí, galera. Que amanhã eu me caso. É, minha cabeça tá só no casamento. Amanhã é... Porra, já é amanhã o casamento? É amanhã, moleque. Porra, mano. Você nem falou nada, carai. Parabéns, velho. Amanhã fecha a corda no pescoço. Olha só, galera. A animação do Hiro, parabéns, mano. Tipo, mano, tá fudido. Exatamente. Tipo, fudido. Eu sei a merda que eu fiz. Parabéns aí, mano. Galera, ninguém tem uma arma sobrando aí, não? Pelo amor de Jesus. Eu tenho uma VSS. Tamo aqui, Vim. Tá, vai se fuder, né, mano? Ué, pelo menos, já tem mira, mano. Eu tenho Vector, mano. Eu tenho Vector, pô. Preciso de arma. Vou dar uma jogadinha. Tem uma K aqui, ó. Tem uma K. Tem uma K, vocês me avisam aí, porra. Pô, tem uma 8X aqui, galera. Mas ninguém quer uma 8X, não? Mas não tem bala, velho. O que que eu vou pegar essa K, mano? 8X, pega aqui, Hero. Cabelo. É, quando o bagaio, quando o bagaio, você me avisa, hein? Demorou. Pode ser. Olha, o Marcio não tá jogando ali não na outra sala. Deixa eu jogar com ele. Chama lá. Que isso, ô Hero retardado? Ai, caramba. Tá de cara, ô Hero? Tô. Ih, você tá de 8X? Tô sim. Putz, então tem duas 8X, então? Não, três, porque eu peguei uma. Então, tem duas só comigo. Se alguém quiser... Cara, velho, duas só você, mano. Eu peguei mais uma, o Hero pegou uma. Tá com gote de x já ou cabelo? Não, não, não tem. Pega comigo aqui. Ó, tem mochila luz aqui, mano. Eu tenho uma 4X, você quer? Eu... 4X? Ah, não, tô de 2X, vou ficar de boa. Eu aceito. Beleza. Vem aqui, comigo. Boa, Murilão. Pô, bagode, mano. Ai, ai, mano. Ô, mas aquele string deck eu também não conhecia, não, Didi. Mas na hora que o Bruno falou, eu fui assistir lá pra ver. Caralho, moleque. Que coisa maravilhosa, mano. Não, surreal é a mesma parada. Dá pra fazer várias brincadeiras com aquilo, mano. Eu achei que era uma parada mais simples, tá ligado? Aí, tem uma almofada aqui da car. Já tem o... Não, né? Já tô vendo que não tem. Pega aqui, ó. Tem no chão. Tem o compensador? Já vi que não tem também. Tomei, ó. Obrigado, Didi. É nóis. O que é isso que é? Mirinho, lugar. Aproveitar que eu estou... Estou bem. Não sei porquê. Tá bem? Como assim tá bem? Você tava mal ontem? Tava, cara. Tá com dor de barriga, mano? Tava. Sério, mano? O que é isso aí? Sério, eu mesmo? Não, tô brincando. Ah, sei. Tá. Beirola de chamas. Hoje eu tô matador, cara. Cozinha tá bardendo. Beirola de chamas. Como assim? Tô sentindo que a gente vai começar a primeira com o Win, já, hein, mano? Ó, tem SKS aqui, pô. Nossa senhora, mas nego não oferece uma arma boa, né? SKS? Tem uma K aqui, vim, tá? Ah, vou ficar de... Não, a K também já tem, mano. Não quero essa... Tô de M4 e S12K. Eu tô de... Eu tô com 8 e 4X aqui, mano. Se alguém achar uma Escareli, eu troco na M4. Uau. Ou uma M16. Não, é que eu não tô... Eu não tô conseguindo segurar o recoil da M4, não, mano. Você tá? Pô, louco, mano. Tô achando meio estranho jogar com ela. Escareli é muito boa. Escarola é boa, mas... Pode ser que é uma das duas. Escarola é boa, mas a M4 também... Não, então, mas é a questão de se adaptar, né, com a arma, né? Eu não sei lá, tô... Já não atiro bem. E com ela ainda tá pior ainda. Aí... Se alguém achar um colete de dois... Pô, cara, tava lá no começo dos containers tinha um monte, ô... Quer uma 2X? Vou lá pegar. Não. Ai, ai. O cara arregaçou meu K3. Cara, inveja, cara. Mano, a pior coisa, velho, a pior coisa era os caras correndo atrás de mim e eu não tinha a porra do... Não tinha a porra de um... De uma arma pra matar os caras, velho. Tinha que ficar correndo igual um... Trouxa. Trouxa. Achei mais uma 4X aqui. Caralho. Mas só mira também, né? Uma arma que é bom, tá foda. Ah, eu tô achando aqui, né? É, só achei uma arma mesmo, cara, que foi a M4. É, eu não achei nem nenhuma, mano. A única que eu achei foi o que tava nos caras lá. Nossa, eu achei outra 4X. Achei uma M4, mano. Caceta! Então todo mundo vai ter o X, 4X, porque... Coeiro, tá do meu lado aqui, é tu que tá do meu lado? Sou eu. Ah, tem uma escarera aqui. Ah, peguei... Deixa pro DJ, mano. Peguei uma M4 aqui. Tem M416 aqui. Ninguém quer? Beleza. Só bala, mano. Deixa uns... É, eu não tinha feito bala, velho. Tô sem bala. Fala, pô. Tá. Alguém quer passar as M4? Eu. Fica, vem. Ô, galera, eu vou... Tô com um 762 aqui pra dropar, mano. É aqui, ó. Aqui embaixo aqui, tá aqui. Beleza. DJ, M16 aqui na casa que eu tô, cara. Tu quer? M16? Yes. Pega, eu pego. Tem uma SKS também se quiser. SKS? Ah, eu pego também. Tocou o X. Se alguém quiser bala de 9mm, eu dropo aí. Alguém quer estendido, carregador ampliado? Ampliado, estendido? Não, ampliado. É, porque ampliado, estendido é a mesma bosta. Ah, é? Yes. Não, eu já tenho. Não, eu já tenho. Então, você é o pulador. Ah. Não, porque eu falei errado, eu quis passar por cima, tá ligado? Falar não. Aqui eu tava falando do aplicativo da Twitch, agora em full tela, você consegue ver o chat, mano. Ah, é bom. Eles colocaram a opção de você, igual fosse na live no PC, tá ligado? Mas ele não fica até apalhando? Não, pô, fica organizadinho, pô. Ah, ah, ah. Igual se você estivesse vendo no PC, tá ligado? Aham. O gameplay de um lado e o... Porque o YouTube tem como fazer isso, só que fica no meio do vídeo, né? Uma bosta. Ah, é? Sei, não. Aham. Cadê o M4? É, pra live o YouTube... Não, é a parte de trás da M4. Não, sim, mas cadê ela? Tava aí na casa de botinha, ó. Você jogou dentro da casa? Não, não, em fora, aqui no meio do gramado. Porra, o cara jogou um bagulho fora no meio do gramado, velho. Como que eu vou achar isso? Se vira. Porra, é um cabeça mesmo, né? É um cabeça. Aqui, ó. Ó, só aqui, ó. Cadê, velho? E, ó. Ah, agora que eu achei. Boa, moleque. Deixa eu trolar um pouquinho o Vinho aqui e colocar no meio do mapa. Se achar mais... Se achar mais uma, pega aí pra meia Vector, mano. Ah, ué. Ah, alguém precisa de... Do punho dianteiro vertical, carregador estendido, almofada... Quanto você precisa desse dianteiro ou piruzinho, se tiver? É, eu vou precisar de pelo menos um, mano. Ou angled ou vertical mesmo aí. Eu tenho. Pra SKS, vou pegar SKS e a M6. Tem a parte de trás da M4 também. Não, galera. Pra quem não ouviu, o Didi falou que não vai streamar essa semana, velho. Que ele tá... Vai casar. Essa semana, não. E possivelmente nem vídeo eu não vou postar, galera. Viu? Só... Só semana que vem. Tem uma 2x aqui. Vai casar, fi. Tem que casar, mano. Isso aí. Tem que pegar o herdeiro pro canal, mano. Não é na Rodriguinho Place. É, moleque. Vamos ver. O que é que tá M16, Vini? E a SKS? Você marcou? Tá aqui, ó. Didi... Putz... Ai, fio. Essa casa aqui, ó. É na amarela. Ô, fechou, hein? É, faz tempo. Fechou, fechou. Mas tá perto, mano. Casa amarela, que você diz? Aham. Ô, herdeiro, tu dá... Me dá uma 4x. Te dou, cara. Quer uma 8, não, mano? Pô, eu aceito também, cara. Casa amarela aí em cima, onde vocês estão? Não, eu pinguei a amarela aí, mozão. Ah, marca só amarela. Beleza. Gente, você fala casa amarela. Tem um Dacia aqui, mano. Tem uma jipe aqui, hein? Ô, herdeiro, dá aqui o... Nossa, mais uma 4x. Caralho, viado. Tô com uma 4x aqui, ô, cabelo, se quiser. Ah, tá, eu vou... Meu... Ô, Tito, levou dano da onde? Eu tava no... No gás lá. Ah, tá. É, eu vou marcar. Essa cadeira... Tá em cima, Vini? Tá. Vocês acham que compensa aí de carro ou de barco? Tem um barco aqui embaixo. Ah, tem um Dacia aqui também. É, eu falei. Dá aí, Vini. Tá, fui. Alguém vai criar a M4 ou não, né? Vou dropar ela aqui. Tu quer... Alguém precisa as balas de... 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 Ah, 5x6? Eu. Toma aqui embaixo aqui, 72 aqui. Ó, tá aqui embaixo. Ô... Cadê? Cadê? Aqui, ó. Que coisa? Eita, for 3, rapaz, ó. Não, né? Que que é? Se for... É, o Vini acabou de cuidar bem. Se alguém achar uma... Cadê? Tá dentro da casa, né, cabelo? Você me olhou por fora, tá? A SKS tá... Tá nessa mesma casa da M16, Vini? Tá na mesma casa. Tá em cima também. Achei. Valeu. Se alguém achar bundinho aí, da... Da SKS... Eu tenho aqui, eu tenho. Tô segurando aqui. E eu tenho o... E o punho vim de andeiro. É, exatamente. Isso. Aqui, Vini. Alguém vai querer... 5x6? É, 9mm. Tenho 5x5mm. 5x5mm. 5x5mm? 9mm também não. Tá, alguém quer uma mira 2x? Também não. Alguém vai querer uma mira 8x? Também não. Também não. Dropando, 2x. Vou ficar só com a minha. Alguém quer um carregador ampliado? Só ampliado. Também não. Valeu, gente, ajudando. Não, já foi embora. Colete 2 aqui. Nossa, outra 8x, mano. Puta que paralso. Como é que você está de cura aí? Só tenho um kit médico só. Tá, depois... Eu tenho 5. Ah, já fechou de novo. Alguém quer carona? Eita, vamos tomar dama. Passando, alguém quer carona. Bora. Eu quero, mano. Se estiver por aqui perto de mim, ó. Eu vou ativar o cadinho. Vai vocês dois aí. Ah, tá vendo aqui, tá vendo? É, mas o Hiro falou aquele lance de barco. É o melhor de barco, né? Mas tem que ver se tem barco. Tem barco atrás aqui, ó. Ah, mas barco não, velho. Ah, sei lá. Vai, vamos de barco, então. Vai, vamos de barco. É, porque tem que passar lá pra ilha, pô. Ah, vocês botaram no barco, no barco. Onde é que é o barco? Ai, caramba! Eita, cabelo! Onde é que é o barco? Eu também não sei. O que é? O que é onde? Nossa, Teus, demais, mano. Todo mundo tava com mira. É todo mundo com 8x e eu ainda não peguei uma que eu achei. Tá todo mundo de 8, 4, 16, 15, 20. Vamos somar as miras agora. Quem vai dirigir? Deu. 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 É o único lugar, né? Nossa, gente, vai sair de frente pras casas, vai ser foda, mano. Pode ir. Casa, vamos aqui, ó. Reto aqui, ó. Pode sair aqui, pô. Eu vou reto aqui, ó. Retinho. Bem reto, né? É, lá é muito retinho lá, pô. Aqui ou vocês querem aqui, ó? Qualquer lugar, mano. Só sair do dano já tá bom. Não, só sair do dano. Vai pra esquerda mesmo. Ó, tem um barco ali, né? Ah, vai dar merda. Já tô vendo que eu vou morrer. Ah, exatamente. Eu vou morrer. Para aqui, ó. Ah, o dano vai fechar. Ah, vai fechar ainda. É o mesmo lugar. E aí, sem silenciador aí, Dinho? Se eles tiverem, deve estar por perto aqui. Fala aí nisso. Alguém achou compensador de AR e tá sobrando. Ah, aí. Me dropa aí o cabelo. Parada aí? Flix? A gente não consegue entrar. Não tem que ser final, mano. É, eu também fui trollado também. Eu tô preocupado com o cara desses barcos aí, mano. Aqui, ó. Vem cá, Dinho. Fechou longe? Mais ou menos. Mais ou menos. Você tá maluco. Ah, não tá com longe não, mano. Esse carregador ampliado aí não precisa, não. Preciso só de bala 556, 762. Olha, eu tô com dois kits, seis ligaduras, três analgésicos, três energéticos. Alguém precisa de alguma coisa? Nada? Não tem nada. Nada, nada. Zero, zero. Nem ligadura eu não tenho. Um, toma dois. Ligadura tu não tem também? Nem nada, não tem nada. Toma três aqui. Você tá precisando de uma coisa aí, Vini. Vou até tomar ligadura aqui, por quê? Vou usar ligadura. Esse cara na minha frente aqui, ó. N, E, C, C. Tá vendo eles? Não, tá bem longe, mano. É esse estilo que tava trocando aí. Acabou de passar de carro. Ah, tá. Tá lá em cima, mano. Tô vendo. Tava subindo um morro. Nossa, tem um cara caído ali. É, eu tô vendo, tô vendo. Tá numa pedra. Tô vendo nada não. Tem uma árvore na frente. Mano, a gente vai ter que ir, velho. É, eu já tô... Ó, tô vendo eles lá. Estão no 15. Pô, tá longe pra caramba, filho. Eu sei, eu sei. Só que a gente vai trobar com eles, querendo ou não. Tá muito longe, mano. Tá vivendo, tá, gente. Eu tô atirando porque ele tava revivendo o cara lá. Não, o problema não é se atirar. O problema é os caras da esquerda. Nossa, olha aqui, ó. Olha aqui, ó. Trinta. Uma árvore, dois caras. Vocês tão vendo? Trinta. Uma árvore, dois caras. Mirando nos na frente ali. Vocês tão vendo? Não. Não, não vi não. Não, não vi, não vi, não vi, não vi. Vai atirar, atirar, bora. Pera aí. Vai, vai, bora. Vai, mano. Mete bala logo, caralho. Isso, mete bala aí que eu tô correndo. Falou. Ah, o vinho é bem desses, né, velho? Eu não tô vendo, caralho. Eu vou ficar fazendo o quê aí? Uma árvore, ele nenhum. Eu tô mó cego, mano, nesse jogo. Ele tá caído, ele tá horrível. Eu tô... Pra mim, parece que o gráfico ficou meio zoado, velho. Ficou zoado? Olha lá, dois correndo lá em cima do morro e um em trinta. Boa, matou o rio. Ah, mas eu vou correr, mano. Porque falta... A vinho matou. Esse eu enxerguei. Eu vou... O safe falta pouco tempo. Olha lá, o cara vai pegar uma morra. Ué, tá... Ali, eu tô vendo o outro. Ah, ele tá subindo uma morra ali. Eu não sei o que esse cara vai fazer, não. Eu vi só um... Um tequinho do outro, mas não vi pra onde que ele foi. Olha lá, ele tá subindo lá, ó. Opa. Tá lá naquelas árvores, coisa lá. Tá atirando em mim aqui. Cabelo, tem um cabelo. Nossa, é M24, hein, pai? É car. Não é M24, não? Vai ser M24. Não, eu tiro da M24, mas... Pum! Pum! Entendi. É, espalhada, abertão. Nossa, é, dá pra enxergar. Aquela MK14 é estima. Lá no cogumelo, um cogumelo, um carro lá. MK14 eu não sei, mas nunca... Não, não, tem um carro. Eu vi o... Ah, esses caras... O indivíduo gordo usando ela hoje. Eu achei ela estranha, mano. Curti ela, não. O indivíduo gordo? Ai, vai ser aqui do nosso lado. Vai ficar mais pra esquerda aí, guys, porque a gente vai encontrar eles. Eles vão pôr em uma reta aqui. Eles quem, amor? Os caras, véi. Que cara, amor? E tava dando tiro, que tu falou? Nossa, mas o cara tava lá pra direita, pai. Não, agora eles estão pra cá. É isso aí, filho. Tá bom, pai. Ih, cara, não. Fiquei preso na seca. Ih, Didi, não sabe pular seca. Tô vendo ali, ó. Lá na coisa de madeira ali, ó. Tá vendo? Ih, não sabe pular seca. Eu não sei pra isso, não. Eu não sei pra isso, não. Eu não sei pra isso. Ih, Didi, não sabe pular seca, não. Mulher é gravíssima, mulher da live. Mano, esse cara vai fechar lá na casa do caralho, velho. Ó, nossa, os caras tá aqui do meu lado, velho. Meu Deus. Tá um pouco mais pra cima aí. Eu vou dar esse vermelho, velho. Posso? Opa, tem silenciado, acho, na nossa esquerda aqui, mano. Lá embaixo. Não quer esperar eu me curar aqui e depois você atira? É, mano. Vai te dar uma rilada, não? Eles estão no cogumelo. Entraram no cogumelo. Não, nem atirei. Quase os dois, quase os dois. Ou da direita, ou da direita, Elitz. E esse daqui na nossa frente, tem um carro laranja ali também, pai? Tem. Ah, tem mesmo. Ah, é verdade. Deixa eu ver se... E aí, filho. Tá cego, hein? Tá, rapaz. Pô, não. Tudo bem. É fome, né? Aline... O quê? É fome? Ah, não. Alguém quer alguma coisa aí? Quer dizer, eu tenho... Caralho, que susto, mano. Que porra é essa? Saúde, 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 saúde. A gente são... Tô vendo, tô vendo. Pra direita do cogumelo. Tá indo pro outro cogumelo. Calma, calma. Tá atrás da casa. Viu nóis. Derrubei. Acho que um foi pra direita, mano. E esse foi pra esquerda, tá ligado? Ó. Tá lá. Fechou muito longe? Fechou meio longe. Você não quer pegar o safe primeiro, não? Opa. Eita. Oxi. Que isso, mano? Tá dentro do cogumelo. Dentro do cogumelo. Sério? Aham. Acabei de ver o flash. Ah, tá embaixo, né? Embaixo. É, embaixo. Aham. Tá lá ainda, tá na janelinha. Saiu, 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 galera. Tu não pegou a kill, né, DG? Não, eu matei, eu matei, eu matei. Eu peguei a kill, pô. Não, ele derrubou e eu matei, pô. Ah, é isso? Vamos correr, galera? Falta pouco? Vamos. Eu tô sem energético. Eu tenho um pra te dropar aqui, DG, qualquer coisa. Deixa eu ver, tá muito longe? Não, tá perto. Ah, dá pra pegar. Dá pra pegar o safe ali, se não tomar bala. Alguém precisa de kit médico? Eu... É, enfim. Você tem quanto? Eu tô sem nada, não tenho mais nada. Tem nada? Com a pelo medir, eu tenho um energético só. Para aí, então, DG. Algum lugar aí? Pô, poderia esperar passar o safe pra... Não, mas tudo bem. Thank you. Não, vai kill, né, DG? Thank you, seu leite. É, exatamente. Vai kill? Vai que? Galera, aqui na esquerda tinha umas casas atrás da gente, mano. Então... Vai descer o cara desse morro aqui? Não, e vai ter esse maluco da nossa direita lá, que tava no... Cogume, olha lá. E o bunker aí? E o bunker aí também. Ali, ó. Eu vi ele. 60. 60. Tá descendo lá? Ah, lá. Descendo lá, descendo lá. Tá, tô vendo. Quer atirar? Só um segundo. Não vi ainda. Ele é a escapa 3, velho. Ali, ó. Tem um monte descendo ali agora. É verdade. Nossa, quanta gente. Caralho, deu o último tiro no candango, mano. Que cuzão. Roubou a kill, maldito. Tá bom. Roubou meia kill. Isso é muito sacanagem, mano. O cara passa o bagulho inteiro atirando. Vai um... Ó, o cara tá atrás... Ó, aquele cara tá atrás da árvore ainda, velho. Que cara? Tem um caiu do ar, mano. Ah, eu não sei. Ah, o que eu atirei, mas morreu direto. Tu não viu, Vini, é. Eu de capa 3. É, o capa 3. Esse, ele tá atrás daquela árvore. Eu vou atirar na pontinha. Ó, tem mais um descendo lá, hein. Tem mais um descendo. Olha, abriu pra vocês. Abriu pra vocês. Não abriu, não? Não, nem tô vendo ele, Vini. Ah, tô lá, tô vendo. Vini, uma coisa... Boa. Caiu, foi... Acessoria, hein. Na hora que eu ia, dá um pipô com o hero. Aí foi acessoria. Ó, só que se alguém não tiver de capa 3, pega o capa 3 dele lá. Ah, mano, eu nem vou, não, mano. De boa. Cara, eu precisava... Era de... Eu não precisava de vida, velho. Então eu vou pra lá, lutei. Alguém tem um paint, pelo menos, cara. De 5, 5, 6, pra me dropar. Eu tô 40 barra 12, só. Vai lá lutear o cara lá, mano. Mas não vai todo mundo junto, não, mano. Calma, fica um pouco espalhado também, né? É, eu vou dar a cover aqui. Ah, então eu vou não, já que foi todo mundo. Ó, tem um drop ali na nossa esquerda. Olha lá, ó. Capa 3 novo, hein, velho. 50 segundos. Peguei... Ó, capa 3 aí, ó. Pega a bala pro DJ aí, 5, 5, 6. Tinha 2 paint. Eu vou te dropar. Ninguém vai pegar aqui o capa 3? Não, não vou não. Não dá tempo não, mano. 15. Ó, o drop lá na frente, hein. Nossa, ber... Alguém precisa de 762? Não. Aí falando nisso, eu vou até dropar as minhas aqui, mano. Nem sei por que que eu tenho essa merda. Me dá, me dá, me dá, eu tô de isso. Tá aqui no chão, tá aqui no chão. Pegou já? Ah, tu precisa de base, você é de... Por aqui, eu dropei já. Eu dropei bom, garoto. Eu tô de SKS, eu preciso 5, 6, 6. Toma aqui, toma aqui, toma. 70. Ah, show. Tomei de jogar aqui fora, mano. Vem, galera, vamos. Tomei de jogar mais e depois deixa eu dropar. Nossa, aqui é um aberto. 5, 5, 6. Ninguém foi no drop, hein, mano. Ninguém foi no drop. Eu também não vou, não. Não, eu sei. Não tô falando pra gente, cara. Tem gente pra ir já de sniper. Tem sniper pra ir. Cara, tô meio que cismado aqui, ó. Aqui em cima, velho. Não, eu tô aqui em cima, mano. Tem um bunker. Naquela casa lá, naquele galpão lá, tem gente, mano. Certeza. Você quer SA? SA. É, acho que... Ali, 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 olha os caras, aí, ó. Onde, 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 onde? Quer atirar, Hiro? Tô vendo. Vamos. Onde, onde, cara? Olha que tá parado ali, ó. Vai, vamos atirar tudo junto. Puta, mano. Vocês não tão safe aí, mano. Verdade, vou pegar só. É, é verdade, verdade, verdade. Melodom pegou um pulverzinho aqui, mano. Olha lá, eles viram nós, eles viram nós. Eles tão atrás do caminhão, velho. Ai, no caminhão azul? É, no caminhão azul. Ai, daqui eu não tenho visão. Tamo safe, hein. O problema é que da direita aqui também tá safe por enquanto, mano. É, as casas um pouco também tá. Olha os caras ali, ó. Ali, ali, né. Na casa, pô. Ah, tá. Eles me deram uma bala aqui, eles malditos. Não vi os caras da casa ainda, galera. Não vi também, não. Ele tava no caminhão azul, velho. No caminhão azul ali, ó. É, então, mas é que daqui não dá... No caminhão, naquele... Naquele baúzinho. É, ali mesmo. Tem nem na direita aqui, no galpão. Galpão, galpão, galpão. Ó, tem alguém silenciado perto da gente, na esquerda ali, hein. Cara, eu vou atravessar a rua. Eu vou nesse esquipinho de madeira ali, velho. Cê é louco, mano. O bagulho é varável, velho. Sim. Tá bom. Olha lá. Tem silenciado aí, tem silenciado aí. Vou só pra gente não tomar a porta. Ou é o Didi? Não, eu não tô silenciado. Nossa, cara, eu ando fundo, não. Tem silenciado aí, cabelo. Tem, minha. Tô vindo daqui. Tá, eu vou voltar, hein. Não, agora... Puta que eu pariu. Ó, esquerda, cara. Hiro. É eu, Hiro. Ah, é o Hiro. Achou eles, Hiro? Naquela janela tem cara, Hiro? Oi? Naquela janela aí que tá aberta. Ô, cabelo, se você... Se você... Cê quer vir... Olha lá, correu, correu. Tem um no muro, tem um no muro lá, viu, Hiro? Correndo. Cabelo, cê quer vir aqui na pedra onde eu tô e eu vou lá naquela árvore ali na frente ou cê quer ir na árvore? Vai, vai, vai. Fui uma pedra. Botando, tô safe. Acho que eu tô safe aqui, mano. Vini, aqui aparentemente eu não tô vendo ninguém, velho. Pode ir, pode ir. Num galpão mesmo, acho que tem, viu. Ih, aqui não é safe. Ah, Vini, na frente, na frente, Vini. Na frente, tá vendo, coenho? Fica pra três. Deitei. Boa. Não tô safe. Corri. Vai pro skipinho de madeira, vai pro skipinho de madeira ali. Vou te dar cor, vou te dar cor. Vem, vem, vem. Não, aqui eu tô de boa, aqui eu tô de boa. Tá, tem um negativo. Só tu cuida as casas, velho. Eu deitei o cara, mano. Tem mais um por aqui. Cara, acho que eu vou avançar nesse skipinho de madeira e ficar por ali, velho. Então tá, irmão. Pô, mas a gente está sempre. Você está da esquerda? Mas a casa ali tá... Olha, os caras estão tentando. Aí, tô vendo ali. Vini, na árvore. Tomou ali uma vez na epada, ó. O meu cara não morreu ainda, mano. Roubaram minha kill. Não roubaram, não. Outro caiu aí naquela árvore. É que deve tá na negativa, mano Eu acho que tem uma negativinha ali na frente Por isso que eu não tô conseguindo ver os caras Cuidado com a esquerda, viu o cabelo Ah, fechou pra nós, velho Fechou pra nós, eu nem vou avançar, velho Tem 10 pessoas Ó, smokou pra reviver o cara Ah não, foi bem na esquerda Não, não, foi 10 de direita Ó aqui atrás, atrás, gente Atrás de vocês Saiu na mureta ali Tá na árvore, tá na árvore É, na árvore 285 Mas cuida a direita também, hein Ah, vou dar uma avançada nessa smoke Porra cabeça, você não sabe que isso aqui é da vida, né, meu querido Não, eu tô expulso pra tudo que é lado, velho Eu tenho que ir pra mexer Essa pedra aqui não tá safe Opa Ó, na árvore da esquerda tem cara Uuuhu Ó lá, outro correu lá Dei duas Atrás da árvore, na primeira NW Tá, deu Opa Tá Não tô safe Eu vou dar uma avançada Esse equipe de madeira tá safe, gente? Não sei Dei uma Ai Nossa, mano Correu outro Merda Vem cabelo, vem cabelo Tô com ti, tô com ti Peraí que o meu Ela correu Ai, caralho Matei, matei um Tem um cara aqui na minha direita Na minha direita Ai, caralho Só falta ele, né Só falta ele É, só falta ele Cadê ele, eu não tô vendo ele Tá na negativinha ali na frente, mano Na minha frente, 330 Ele tá deitado, ele tá deitado Calma, não vai todo mundo junto, não Não vai todo mundo junto, não Não, não Não, eu tô rushando aqui pra cima de queijo Tá deitado Tá deitado aqui Tá deitado aqui Tá deitado na grama Boa 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 Boa, macaco louco Boa, mano Boa, time Primeira Com vitória, hein Aí sim Jogaram muito Não fiz porra nenhuma Jogaram muito Tchau